Mal são, mal, 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 são mausistas, os bolsonistas, eles querem nos matar, eliminados da sociedade, e mata um, mata dois, mata três, mata quatro bolsonistas, são sonoristas, e agora se acabou a nossa verba. E agora se acabou a nossa verba. E não podemos resgatar, os nossos líderes já tão legais, e agora se acabou, não, 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 ele não, venceu sim, e agora se acaba. Muda Brasil, muda Brasil, muda de verdade, com Bolsonaro é a cara da nossa gente. Muda Brasil, muda Brasil, muda de verdade, com Bolsonaro é a cara da nossa gente. Muda Brasil, muda de verdade, com Bolsonaro é a cara da nossa gente. Muda Brasil, muda de verdade, com Bolsonaro é a cara da nossa gente. Muda Brasil, muda de verdade, com Bolsonaro é a cara da nossa gente. E mata um, mata dois, mata três, mata quatro bolsonistas, são sonoristas, e agora se acabou a nossa verba. Muda Brasil, muda de verdade.